Por que o governador Wellington Dias tem tanta pressa em retomar as aulas no estado do Piauí neste momento? A gente conta direitinho os acordos secretos que existem por trás desse grande interesse do governador. Nós temos ali ainda um vídeo em que eu faço a conexão entre os políticos e os discos voadores. O interessante de tudo isso é que os discos voadores, eles sempre surgem na história do Brasil e na história do Piauí em tempos de crise política com o objetivo, na grande maioria dos casos, de disseminar o pânico entre a população e desviar a atenção das pessoas para os verdadeiros problemas que nós estamos enfrentando. São muitos problemas relacionados principalmente com a corrupção, problemas relacionados principalmente com o medo que as pessoas têm de qualquer reação. Hoje à tarde mesmo, nós estávamos acompanhando há poucos instantes as redes sociais e ouvimos a notícia sobre o assassinato de um vereador do município de patrocínio no estado brasileiro e que esse cidadão estava fazendo denúncias de supostas irregularidades na prefeitura daquele município e foi morto pelo irmão do prefeito. Logo em seguida, o irmão do prefeito tirou a própria vida. E uma das questões que nós temos debatido em profundidade no nosso canal, nos espaços que ocupamos hoje na internet e que sempre ocupamos na imprensa, uma das grandes discussões que nós realizamos foi a respeito da questão das armas. Armas para quê? E por quê? Numa sociedade que briga por tudo e por qualquer coisa, as pessoas não conseguem discutir de maneira elevada, de maneira altiva os problemas políticos de suas comunidades. Basta ver aí a realidade hoje das redes sociais, a complicação que você enfrenta nas redes sociais, a quantidade de gente brigando por nada nas redes sociais. Imagine essa população armada sob o pretexto de se defender da bandidagem. Eu acredito que tem que lutar por reforçar as instituições públicas de segurança pública e não como está acontecendo aqui no Piauí, reforçando a persona, reforçando a pessoa. Nós tivemos um secretário de segurança até recentemente que foi ineficiente conforme os próprios quadros independentes da Secretaria de Segurança, como eu tenho o depoimento de um delegado chamado Odilo Sena, que trabalha em delegacia da capital e que, enfrentando dificuldades inúmeras por conta da incapacidade de atuação do secretário, resolveu fazer esse desabafo, lamentando a estrutura precária da delegacia em que trabalha e informando que essa precariedade acontece em praticamente todo o estado do Piauí, com exceção de alguns setores privilegiados. Ele cita lá a P2. O que é a P2? A P2 é o setor de inteligência da polícia militar, que é onde se concentram os esforços políticos da polícia política do atual governo. Então a gente tem que lutar contra isso e não reforçar mandato para essas pessoas, como aconteceu na eleição de 2018, porque em 2014 esse mesmo secretário tinha sido eleito com uma votação de aproximadamente 80 mil votos e quando foi em 2018 ele praticamente dobrou essa votação. Ele chegou a quase 160 mil votos, sendo o segundo mais votado em todo o estado do Piauí, o primeiro na capital Terezina, apesar dos precários índices de segurança, e as pessoas ficam, olha, nós temos que ter arma para nos proteger. Como é que você vai usar uma arma se você não sabe usar uma arma? Você que está me vendo agora. Primeiro de tudo, para usar uma arma é preciso ter treinamento, é preciso saber qual o impacto negativo sobre a vida de uma pessoa que o uso de uma arma, ou adequado ou inadequado, pode promover. O impacto não apenas sobre a vida de uma pessoa, mas sobre a vida de uma sociedade inteira. Então para que a gente use armas é preciso que a gente saiba usá-la, é preciso que a gente seja treinado para usá-la. Então eu sou totalmente contrário a essa história do uso de armas, acho que não se pode armar uma população que não sabe conviver entre si. O problema político é que na hora que você diz aqui uma opinião que desagrada uma pessoa, a primeira coisa que ela faz é começar a lhe xingar, se for possível, se estiver na sua frente, mete até a mão em sua cara. Então como é que uma pessoa dessa pode achar que tem condições de usar uma arma? Eu, sinceramente, sou muito reinitente em relação a essa questão do uso de armas aqui no Brasil. Sou totalmente contrário. Já disse isso, já fiz vídeo, vou deixar um link para você na descrição desse vídeo aqui, ao colocá-lo no YouTube, para que você tenha a noção exata do meu pensamento sobre esse assunto, que eu considero que é um pensamento racional, que é um pensamento que está mais ou menos no rumo da situação. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, o doutor Sigifroy, meu querido Antônio Padua Jr., jornalista Elson Lima, a Lúcia, um grande abraço, a Denise Guedes, ao Mauro Augusto Lima, ao Francisco Pantaleão, é um grande abraço a todos vocês. Quero mandar aqui o meu aceno especial, o meu abraço afetivo, e o meu agradecimento sincero por estarem aqui ouvindo a nossa opinião. E se possível, eu gostaria de um comentário, que vocês deixassem o seu comentário sobre essa nossa análise que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Então, nós temos feito essa discussão sobre segurança pública, temos feito essa discussão sobre combate à corrupção, lá no nosso canal Tony Rodrigues Além da Notícia, no YouTube, e nos nossos espaços temos a nossa página na internet, que é uma página de notícias, embora seja uma página própria, mas é uma página independente, que busca concentrar esforços no noticiário independente. É exatamente tudo aquilo que a mídia formal, porque é atrelada aos resíduos financeiros do governo através da SECOM. Mas que resíduos financeiros, minha gente? Olha, eu vou dizer bem aqui uma coisa para você. Cerca de 50 milhões de reais por ano são gastos pela coordenadoria de comunicação com os veículos de comunicação aqui do estado do Piauí, com o pagamento desses veículos. O interessante em tudo isso, desses 50 milhões de reais, 4 milhões e meio todos os meses, é que isso era dinheiro suficiente desde mais ou menos a metade da década para ter construído o Hospital Materno e Infantil de Teresina, cuja obra se arrasta desde o distante ano de 2009. Já lá se vão 11 anos de obra, de construção dessa obra. Tony Rodrigues Além da Notícia. Grande abraço, muito obrigado, e até o nosso próximo encontro.